Forget it! I know it's you! You made it! You really think you can beat me in this mist? A pita fica de joelhos e fecha os olhos, são cenas da chat Pede perdão pelos chifres, depois vem por outros, são cenas da chat Sempre quer amar o próximo, cita na pita, são cenas da chat Epa, nós lhe entregamos moeda, é o ofertório, são cenas da chat Yeah, são cenas da chat Como é que estás na procura de Deus numa chat? Achas que faz encontrarmos Jesus numa flash? Curtindo o sábado e domingo, liga pra Chase Sábado às sete, disse que tá passando a catequésis Então eu ensino como Adão, comiu a maçã da Eva Cenas da chat, mostrou a cobra, nasce e blesse, cuida baby Cenas da clash, uso meu pau pra abrir essa bitch Fé de Moisés, são cenas da chat E ela é sexy, tá na minha bet Mentiu que a missa aí chegou às sete Ajoelhou, daqui a nada o bicho vai pegar É tipo Fred, quero um leitinho, ouvi black off São cenas da chat, é joaninha Mas chamo Jesus, faz tudo que um gajo pede São cenas da chat Diz que é santinha, mas não é de nada São cenas da chat Vivi com um pastor, se ela é uma vaca São cenas da chat A miúda queria poder se soldar Isso a lie E vocês não entendem Quando ela diz que dobrou o joelho pro pai A pita fica de joelhos e fecha os olhos São cenas da chat Pede perdão pelos chifres Depois vem por outros São cenas da chat Sempre quer amar o próximo Cita na bíblia São cenas da chat Nós lhe entregamos moeda É o ofertório São cenas da chat Amém Yeah São cenas da chat Amém Como é que estás a procura de Deus numa chat? Amém Achas que vai reencontrarmos Jesus numa fleca? Amém Curte no sábado e no domingo lembra chat Mano trai dá mais que um beijo Ao lado dela Judas é santinho Tanta água que essa pita mete Jesus me abriu uma empresa de vinho Pra partilhar o pouco que ela tem Todos meus tiveram um pedacinho Para e todo tipo é ansinho Mas nunca é mal ter um pecadinho lá na chat